Agora foi. Ah, a gente ia pegar essa cidade aqui de Misia, né? Eu não lembro se eu mandei um recrutador aqui. Deixa eu ver. Não mandei, manda guarda. Tá... Quero um guarda... Ficou. Tinha botado alguém para cuidar aqui. Tinha botado alguém para cuidar aqui, tinha, né? A darilha está caminha. Ficou. 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 Acho que nem preciso fazer nada, né gente? Sinceramente. Ficou. 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 Eles estão vindo para cima ainda! Mente! Ficou. Archer! fatura! Fala Arthur! Terra! Fica curioso que a minha está andando muito mais rápido que a sua. Mesmo estando com barreira de escudo. Vamos lá, vamos com a cavalaria. Vem, 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 vem. Vamos lá. O dos Zaku daqui. Total. Só vai, cavalaria, seja feliz. Esse é a Guerra, Vitra. Talvez isso é Massacre. Guerra não chamaria. Massacre, talvez. É até difícil acertar alguém no meio dessa zona Eles ainda tem reforço chegando aí E aí Eu vou até estar chegando ai para ajudar a limpar Vá meus fiéis sabres saborosos E todo mundo morreu Nossa eu matei o cara por susto O que é isso Nicolas, está bêbado porra O que é isso cara do nada cantando a música do cocô velho É lógico que está com dor de cabeça cantando a música do cocô velho O que você espera? O que você espera? Uma facção rebelde emergiu nos Azirei Cadê? Quem está liderando essa porra? Ah, de novo você, amigo Na moral Você declara independente logo aí pra gente bater em você Taverna? Que mal preguiça, hein Sinceramente Aquele lugar tá tão lotado ultimamente que eu tô até com preguiça de lá Vamos enfrentar a fila Ah tá, o lugar tá mega hypado ultimamente Tchã É sempre assim Bom se eles morassem perto da taverna que tem delivery Só digo uma coisa, ainda bem que isso é um jogo Só pra cicatrizar um mil quiche que pode demorar uns 10 dias É por ai mesmo? Eu lembro que quando a gente tava lá na faculdade eu vi o delivery da taverna Tudo bem que é um pouco mais caro os preços e outras coisas, né Mas pô, só de você tá nesse bobo aqui na sua casinha, maravilhoso lá Zero stress Bom demais Não, a gente não pediu não Não, a gente não pediu não Nossa, como esse caboclo demora pra destruir a muralha, meu deus Opa Seria bom achar já um Um herói pra colocar aqui, né Que eu acho que eu tô sem Fixar mensagem no tweet, cara, eu acho que é só pra O moderador consegue fazer isso, se eu não me engano Atualmente em Askar, ela acho que tá andando na direção que eu pedi, né Ainda Vou ter que chamar outro mesmo Agora vai ser quando eu tiver que fazer... Os caras governarem aqui sem ser da cultura, porque ai a lealdade vai pro espaço É, aqui apareceu pra mim que você fixou, viu Não sei onde é isso, mas depois eu vejo Rebelos de Hortongard se sublevaram com o Kid Não sei onde é isso, mas depois eu vejo Vai que declarar guerra em todo mundo, foda-se Peça da uva Andarilha Pode colocar mais um momento da cultura de dia Ah, esse daqui Ah, esse daqui É melhor entender hein, achei que você vai precisar Você é médica? Vai lá, seu oi está dado Boa noite Boa noite Frases estranhas ai Essa frase tem que mandar naquelas lives de piscina Aqui não pode falar essas coisas Só vai amigos, sejam felizes Cadê o Rombo na muralha? Cadê o Rombo na muralha? Nossa, é aqui o Rombo? Pera, você quer um Rombo na muralha? Não é possível Exposto assim? Salve Consegui, cofim! move, inveto! Move, arrow! Move, arrow! Move, arrow! Move, arrow! Volta! É o Moral de todos posses também, maravilhoso. A gente vai matar mais gente do que eles aqui. A gente mora! Todo mundo mora! Eu espero onde vocês estão indo. Uma galera já está correndo para a Bastilha. Totalmente. Pior que só essa brecha que é assim, a outra é normal. É, eu estou normalzinho aqui. Eu quero só enviar as tropas porque não tem porque lutar nessa Bastilha. Não é verdade? Meu! O que é o nome daqui? Pica 1. Pica 2. Pica 2. Pica 2. Pica 2. Beleza! Agora tem que esperar um tempo para chegar o cidadão que eu mandei buscar aí. O mensageiro. A chimesia tá sob cerco A pera já chegou o cara lá Mas já vou deixar ele aqui e vou lá ajudar a outra cidade Também não tô no meio de todo mundo que tá brigando aqui, velho Tá, eu vou precisar comprar uma armadura pra você E uma capa que eu não tenho nada que preste aqui O que que você é bom, meu filho? Deixa eu botar o ponto zoom aqui pra besta Miro a cabeça mais rápido Já vale, arma de haste e uma mão Tá O que temos pra você, amiguinho? Duas mãos, essa pink Qual é que é essa daqui? Ela se cavalar é leve Uma escura desse daqui, estiloso Armadura Pode levar uma dessa E acho que uma dessa daqui Brabíssimo Estandarte Posso te dar o do Um desse daqui Perfeito Agora você fica Aqui Vamos ver se eu preciso ir lá ajudar mesmo Ou a galera vai conseguir ir lá sozinha Os caras abandonaram ali o exército Ah não, parece que atacaram agora Me ajuda aí, pô Até eu chegar aí eu perco a cidade Império do oeste Agora a gente tá em guerra com todo mundo Meu foda-se Inclusive onde que emergiu a facção rebelde lá que a gente já falava? A Orton Guard aqui Bom, não era a minha essa cidade não, hein Bom, mataram a galera aí, boa A gente tá aqui a guerra 3.200 Eles têm 4.000 E aqui 1.800 O mais fácil é finalizar os cosais, certo? Mas eu tô muito longe deles Minha briga é com o império 2.800 3.800 1.800 2.800 E aí 2.800 Vou pegar esse castelo aqui só pra pegar mesmo, porque eu não quero não. Pois é, ta faltando mesmo o zoom. Tinha um mod que deixava você pelo menos navegar de barco, velho, no nexus. A batalha naval não tinha mesmo ainda não. Mas pelo menos navegar de barco você deveria poder, tem que dar uma volta gigante as vezes. Os Osaites fizeram paz, boa. Mesma guerra pra me preocupar. Ia ser uma loucura, velho. De comandar essa batalha em primeira pessoa, ou em terceira mesmo. Porque os barcos iam ser gigantes. Você quase não ia ter visão de nada. Seria legal também, velho. Rebelo de Cirona. Putz, Cirona não era minha cidade, velho? Ai, é foda. Eu acho que é minha cidade. Vai pegar uma mãe de 이후. Vou olhar depois. Eu vou mandar a galera só atacar e é isso Vem todo mundo Tá, eu não quero caçar pra mim, pode pegar Tá, Cironia Ah não, Cironia não era minha Eu acho Eu acho que era minha, mas eu tinha perdido É o Niro eu lembro que era minha Danush que era minha Ou eu tô muito louco Governo de Misia Você não chegou lá ainda, minha filha? É, vamos pegar a Cironia ali também então, foda-se Aqui eu posso melhorar atletismo Aqui, pode colocar Esse daqui dando ponto de escudo Esse daqui Melhora seu intendente aí que a gente vai precisar Andarilha Governador Por momentos governados ganham 0,5 de prosperidade por dia Sim, vou pegar esse dali É isso Ah então, se não era minha agora vai ser Exatamente Tem que comprar comida, velho Ih rapaz Pera aí que apareceu um probleminha aqui É, não é tanto problema não É, vai precisar de ajuda aí né Essa minha influência está nas alturas Mas Eu posso gastar a vontade Acho que tô level 6 de clã já velho Poxa, aqui tava muito mais Ganhando tanto renome nas batalhas Acho que vou passar em Aonira ali comprar um pouco de comida antes de fazer esse cerco A gente vai tomar muito ataque lá no front esquerdo Porque os cara tem que largar a imagem do Império Ocidental e tá todo mundo aqui no bio, velho Vamos lá Vamos lá Vamos lá Calma aí, qual que é a votação aqui? Eu queria ver a decisão dela Arredentado de sair das terras dos seus senhores Servidão Seja logo que for isso Dá pra eu ver? Políticas Cadê? Servidão, essa daqui Poderia de conceder de influência por dia É o clã do dono Se trata de ganhar um de segurança Mas perde um de milícia por dia Eu posso propor aqui uma das paradas né Eu posso propor aqui uma das paradas né A gente aprova minha proposta aí A gente aprova minha proposta aí A A É brincadeira É brincadeira hein Pô tô cheio de terra aqui Tô cheio de terra aqui, tem que me obedecer velho Javali Javali, atletismo Exilada arma de haste Ainda aceitei 280 na guarnição Uma facção rebelde tá bom demais A facção rebelde tá bom demais Ainda aceitei 280 na guarnição Deixa eu pegar outro comédia aqui né Acho que só tem esse touro Deixa eu puxar o outro também A negra Só tem mais dois do império Depois disso acho que não vou pegar mais nenhuma cidade do império Se eu puder evitar Meu Deus gente, pra que vocês estão vindo aqui me ajudar? Realmente não precisa Tem tanta coisa pra atacar Vocês ficam vindo me ajudar sempre Parece até que eu sou o rei da parada Mas eu não sou, eu sou merda Se a gente perder a guerra nos outros frontos é culpa de vocês Tá mal de mira aqui a galera Cara, com esse modo de diplomacia tem como cair sim Essa facção aqui é um exemplo É uma facção rebelde que emergiu dentro da facção do Zazeray Quebrar aquela catapulta ali Belezinha, belezinha Tem como você fazer essa facção rebelde Emergir, né? Você criar uma facção rebelde dentro do reino Na verdade essa facção rebelde não é bem uma Facção rebelde Ela é só uma revolta popular Por causa da que a lealdade tá baixa, né? Aí você pode fazer uma facção dentro do Zazeray E juntar apoiadores dentro da facção Pra você juntar você e você derrubar o rei Né? Desse jeito Ou usando aquele mod de malandragem Que você expande a malandragem pra caramba Você pode assassinar um líder de facção Então acho que Assim você conseguiria também Mas como esse personagem ainda é focado em malandragem Eu não vou fazer esse caminho Aqui também como eu tô fazendo a campanha É meio difícil de fazer essas coisas Porque eu não sei se vai dar ruim Eu entreguei o estandarte do dragão Pra o Zazeray E aí meio que Tamo preso a eles Não sei se vai dar pra fazer guerra civil Tá procurando um negócio de desentupir o nariz Tá foda É, tem um empódromo aqui Na área Parece um empódromo É, esse trabo que é horrível de atirar O que aconteceu ali? E esse mesmo que você acerta Você mata muito pouco Ele E esse mesmo que você acerta O que aconteceu? Camelinha no cover Ninguém aqui pra receber a gente hoje? Aí é meio ignorante da parte de vocês. Perde o braço, é otário. Tomando muita flecha. Cadê meu time? Cadê meu time? Cadê meu time? Ai meu escudo, meu deus. Que quietinho no canhão, tu foda-se. Cadê meu time, porra? Parece que eu morri aqui, velho. Certo, machueta, cara. Certo, machueta, machueta. Foda-se, machueta. Nossa, olha como tem meu escudo. Foi nesse momento que eles perceberam que fazer uma facção rebelde não era uma boa ideia. É pior que barco eu tenho no jogo, é só os caras fazerem a possibilidade dele andar. Olha uns barquinhos aqui, para fazer batalha naval. Tudo bem que esse barco é muito pequeno, mas a gente pensou se aumentar o tamanho dele e é isso. Fala o sistema de abordagem. Barco tem ai para aproveitar. Perdemos uma pessoa. Um ferido. Um ferido. Top 10 batalhas difíceis. Eu quase fui de base. Ainda bem que tem um negócio que eu vim curar aqui na cidade. Porque eu odeio fazer em desolução automática em batalha que eu quero voltar. Quando eu estou machucado. É minha, foda-se. Se ele não sabe cuidar da cidade, me deixa que eu cuido. É... Cadê? Máfia? Não, não é máfia. É... Taverna. Cure suas feridas. Pronto. Ainda tem esse comédia aqui. Deveria cortar a cabeça, mas enfim. Não farei isso. Eu tenho a impressão que essa cidade era minha viu. Tava com dinheiro na reserva. Quero de ser minha. Apenas que esse é minha. Meu amigo você tava muito mais bonita antes do que eu terminar de carregar sua imagem. Depois eu apareci uma orelha do tamanho do meu braço. Por que que isso é bom, touro? Além de chifrar os outros Mais uma milícia por dia Salário de guardaço 95% Mais uma milícia por dia A máquina de ser construída mais rápido Você está governando uma cidade, né? Vou assustar Vou botar essa daqui mesmo Javali Menos chance de fugir das cidades Prisioneiros, é bom Foi informado Arma de haste Pode colocar essa daqui Ah, eu esqueci de ver aqui Que o javali é bom O touro, na verdade, é javali Olha, é bom é bastante coisa Uma mão, duas mãos e arma de haste Vou ter que levar ele às compras Aqui não tem nada para dar para ele de equipamento Primeiramente, fomos de arma, né? Hotel, duas mãos, estiloso Espada de armas larga Espada de duas mãos está em falta Esse jogo tem pouquíssimas Eu acho que vou pegar essa daqui De 26 mil Só para ter uma arma mais diferentinha Ah, bonita essa arma Agora precisamos achar uma armadura Que combine com essa espada bonita Tá, gostei dessa Isso aqui ficou feio Ok, combina para caralho Botinha Luva Acho que vou deixar você sem capacete Ficou massa até Vou te dar uma arma de arremesso Só para você ficar Com alguma coisa Pode ser essas adagas aqui Arremesse a faquinha Nos inimigos Bandeira eu vou te dar Essa dá Deixa eu ver Pode só dar Não sei bem que eu tenho 5 horas daqui do dever, né? Ah, essa daí I'm imagining E... Gerenciar a cidade Touro Cadê você? Cuida aí Por que que está tão ruim aqui, velho? Cultura do dono Área da feira Área da feira? Ah, tá Essa é a função aqui Segurança menos um Tá Cironia Cadê você? Tem que criar aqui uma galera Para te proteger, velho Ok Ok Muitas coisas para proteger aí Minha cidadezinha, velho Poderia botar uma galera Para ficar ativa de guarda Em todos os lugares Mas acho que não compensa Eu tenho bastante dinheiro para isso Mas, né Tá Eu queria saber Se tem como casar meus companions Com meus filhos No jogo Como o jogo não me ensina isso Vou ter que pesquisar Banner Lorde Vamos casar meus companions E meus filhos Vamos lá . 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 Depois dela, será a minha última do Império, pelo menos. A Batana tá viva ainda? Tá lá. Na medida do possível. É, sempre foi a conspiração quando chegar no 2000 nunca, hein, velho. Tá demorando muito, já. Pegaram o castelo ali. X1? Ah, você não foge. Renda se eu morra. Por favor que eu não tenha tanto mato nessa batalha quanto tem aqui no mapa, aqui a gente tá agora. Perdendo. Ah, gosto sim. Archer, avançando! Luz para o Archer! Provação para a guerra! Vá, avançando! Acho que vai demorar um pouquinho pra chegar nesse nível, X1. Só sair resolvendo a tomagem de todo mundo. Porque tem muita gente nos inimigos, velho. Archer, avançando! Provação para o Archer, avançando! Solteiro, avançando! Solteiro, avançando! Archer, avançando! Archer, avançando! São três impérias, é isso que é o problema. Tem que ver os caras teclarem de ganhar em todo mundo aqui, em facção. Deixa eu conseguir terminar uma guerra até o final. Provação para o Archer, avançando! Arros! Forward! Soldiers! Move! Vá! Vá! Apenas! Apenas na minha flancha! Apenas! 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 E aí Pois é, velho, eu tô quase assim E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah, fica aí, segura as pontas Troops E aí Archer Forward Soldiers Move E aqui eles, já ta na alcance Esse cara ta foda, vai se esconder pra caralho Isso é bom Então, escolha me Soldado! Soldado! Vem cavalaria, vem atrapalhando todo mundo! O que é isso? Guarda! Loman! Archer! Root! Ataque! 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 Sem arqueiro com 70, meio complicado! Vou me fugir! Nossa! Como é que eu não morri? Agora é só uma seta geral! O que eu tenho? Como é que eu tenho? Quase! Ataque! As Artes! Ataque! 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 Archer, move! Move! Archer, move! Archer, move! Archer, move! Caramba! Archer, move! Archer, move! Archer, move! Archer, move! Archer! Archer, move! Archer, move! Archer, move! Montaria Chamento de vestido e capacidade de manobra E mais um para cada 10 de habilidades de montaria Acima de 200 Gratos, atletismo 100 Ganhar velocidade de movimento Ou causar mais dano contra esses custos com arma de arremesso Acho que esse daqui é melhor Deixa eu deixar só os prisioneiros aqui em pica 1 A lealdade está indo Show de bola Malandragem Para governador tem alguma coisa? Aumenta de segurança para os movimentos que você governa E mais um por dia Belezinha Já estão cercando o castelo ali que a gente tinha perdido Também já estão cercando outro castelo Eu poderia ir para aquela saneopa ali em cima Vou precisar de ajuda aqui, amigo Ah, tem 54 só, tá de boa Diferente de vocês, eu não vou gastar uma exército de 500 E os irmãos da guarda são de 50 Quando já estão atacando Ah, só foi sair de perto Aí é complicado Aí é complicado Não sei se eu vou chegar a tempo, mas vamos lá O 3 do Suruka acho que deve ir para lá defender Espero Ah, tem dois exércitos aí, acho que não vai dar Não vamos perder não Brabo O rebelde de Ciruna foi destruído, tá Tá cercando o castelo de novo aqui Provavelmente aquele grupo de 100 que eu tinha visto E o Infrault acho que perdeu o grupo dele de novo, né Ah, ele está vivo ainda Miséia Acho que ele está dentro do outro exército, lá Arremesso Pode ser esse daqui, sei lá Malandragem, esse daqui Exilada Mara que eu vou ajudar Governador aí Por menos não por enquanto Não sei se tem alguma coisa que dá o bônus de governador aqui É, não Esse cara acabou de passar Pra quem vai ficar o castelo já vai cair Os rebeldes de quem? Miséia Ah, não Ai meu Deus Só que a cidade foi cercada 80 vezes, né Velho Tá de brinques comigo Pô, coloquei tudo que era possível Para segurar a rebelião aqui Brincadeira, bicho Tá dando muito trabalho Matar essas cidades Eu não vou mentir não Aí foi muito cercada Muito cercada Com a comida A frescura que sobe E aí E aí E aí E aí E aí Ah, então Os caras estão todos na merda E acho que se rebelar vai ser melhor É bem pensamento de revolucionário Que aí não faz sentido Ah, vamos tomar os meios de produção Beleza, amigo Depois se fizer isso Você vai fazer o que? Aí depois eu não sei Depois eu vou deixar a galera andando por conta própria Na moral Eu só vou usar uma brecha Da moral Mas eu vou quebrar outra Vou ficar mantendo essa coesão aqui Toda hora É um saco E aí eu vou deixar eles dos outros grupos aí Para defender minhas terras Aqui não está dando condições não De proteger tudo Um monte de gente me seguindo Eu acho muito complicado Esse sistema de manter a cidade do Bannerlord Esses pontos de lealdade Prosperidade Não faz muito sentido para mim Você só torce para estar dando certo Porque eu não consigo entender Como funciona Ah, precisa mudar muito Arteiro Como é que eu sei Que aqui vai ter Assim, Rebelião Eu sei que não é uma mecânica Por base Mas como é que eu sei Que minha lealdade está aumentando De verdade Porque tem negócio Que você coloca lá Ah, a lealdade vai aumentar Em três por dia Aí não aumenta Ué, vem aumentar Todos Estão perto Soldado Olá, tudo bem? Vejo que vocês não se arrumaram ainda aqui Para lutar comigo Tudo bem, eu espero Porque vocês não se arrumaram ainda Não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe. Não se preocupe, não se preocupe. Você pôr! Você revela mais, seus cornos! Boa! Eu vou pegar essa pedra aqui e eu viro em você! Toma ai, lixo! Que mal galera ali esperando no outro buraco! Ingratos, Ingratos, Ingratos Absurdo Salvei a Mauriana Como está com os inimigos, você vai continuar aqui na prisão Os caras basicamente Eu estou em guerra com essa facção Isso é o Império do Norte Eu estou em guerra com eles, eles estavam na minha cidade Aí os rebeldes pegaram a cidade Eu peguei a cidade de volta dos rebeldes E meu inimigo está pensando se ele está livre Tá bom Continuando na prisão Vou me esforçar para tentar você com bastante gentileza É bom mesmo, porque eu não vou aceitar resgate Nossa, toda essa galera aqui vai para a guarnição Com certeza Fazer ricordia, sim, é meu Sai fora Vou fazer uma patrulha aqui Porque sim Passa a galera aí, foda-se Quero guardas Faça guardas Tá, a gente tem que sair a guarnição Deixa eu passar na galera que eu peguei aqui que eu não vou usar Esse cara aqui também não vou usar Sargento Besteira Imperial também não Ok Doei o que deu aí Quem que estava cuidando daqui que eu não lembro Agora era a andarilha? Acho que era Eu tinha pedido para ela vir para cá Ela andou para caralho Acho que não chegou aqui Por isso que deve ter tido a rebelião Esse daqui Esse daqui Ok Ah, importante também A lealdade está alta por enquanto Essa aqui em torreira para dar 3 de lealdade Mas não dá não Seria bom fazer uma aliança aqui Acho que por casamento Mas eu não sei como fazer isso Acho que realmente não dá para puxar minha irmã para Para a luta Eu não consigo colocar ela como governadora Mas não consigo colocar para Para vir lutar comigo Triste O meu irmão também Aparentemente não O meu irmão também Acho que a única função que ele serve é para casar É o que parece Deixa eu ver um clã bacana aqui Que eu possa Ih rapaz, não era que eu queria entrar não Ahn Reinos Isturga A gente não brigou com vocês Deixa eu achar um clã aqui bacana 493 de força 960 Que é o líder dos Istúrgios Na guerra com a Vlândia Tem alguma filha disponível aí na sua família amigo? Aparentemente tem Vou esperar chegar as fotos aqui para saber se tem algum clã Disponível né Temos uma filha aqui, a Vala Eu posso tentar casar o Felipe e o Arthur com ela né? Que aí eu não perco o Arthur da família Vamos ver Ah, Isturga está brigando com a Vlândia aparentemente Vamos lá Vamos lá Rangavad Vamos aos negócios Ahn Quero pegar a palavra com você Quero Na sua mesa de trabalho de casamento Arthur Excelente 71 mil denários 71 mil denários E o cara aceita Isso é dinheiro de pinga para mim né? Então Só quero ver se não vai sumir né? Vamos ver Vamos ver Pois é, que agora a gente é um senhor de terras né? Tá, o Arthur está aqui ainda E a esposa dele que eu casei é a Vala aqui ó A Vala eu consegui usar para lutar O Arthur não Explica essa Muito estranho isso Eu não poder usar essa galera Será que é porque eu só vou sumir eles quando eu morrer? Porque eu vou morrer de idade em algum momento né? Também vai demorar Estou com 28 anos mas Não sei se é isso Acho que não é não Pô, agora estou na dúvida Estou vendo aqui no Butterlord De novo É que só agora você tá falando do outro irmão, velho É, sei lá, bicho, acho que não tem como não Vou caçar aqui A cerimônia do Arturz aqui O que eu ganho sendo casado com a cidadã aqui, né? Porque não faz uma aliança com o meu reino direto Espero que o Artur goste de mulheres altas, porque ele é mais alto que ele Veio seis pessoas no meu casamento Fracasso Tá bom demais Eles não viram meu aliado aqui no reino, né? Deixa eu ver É, não viram porque eu não sou o líder da bagaça Com medo de abandonar a cidade de Missy aqui Gosto da confiança desses saqueadores Os caras vêem toda essa galera vira pra cima e eles vêm aqui lutar É, a gente tá enorme, mas ao mesmo tempo eu sinto que a gente não tá progredindo nada na guerra, velho, sinceramente Não tem como ganhar várias guerras ao mesmo tempo Eu até falei que ia abandonar esses exércitos aqui porque... Cansa aí de agendar com esse bonde aqui, é deles que se vire Tá só me atrasando pra defender minhas terras Tô com 220 já possível de usar, então dá pra bater nos exércitos pequenos Inclusive, já que eu tô conseguindo bancar essa galera aqui, eu acho que eu vou fazer mais grupos Ah, eu não posso pedir nem pro meu irmão fazer grupo Deveria, né? Posso pedir pra Vala fazer grupo, que é a que casou com o Arthur Agora eu consigo pedir pra Arthur fazer grupo Não faz muito sentido Deixa eu falar com a Vala, que eu vou ter que dar um informe pra ela Pra se eu botar ela num grupo desse jeito aqui, ela vai morrer Então, a impressão que eu tenho é essa mesmo, que eu só tô lutando, velho Essa aqui é a pior parte Por isso que eu liberei a galera aqui, pra ver se vocês vão ajudar em outros lugares Eu vou ligar pra alguém bom em lutar e bom em táticas pra fazer o novo grupo Hum, você tem um ponto Vamos ver É, opa, a teoria dessa aqui é uma senha, seria boa, a caçadora 58 de táticas que você já tá no meu grupo Esse cara parece interessante Liderança alta, táticas meio levemente alta Vamos chamar esse maluco aqui, velho Nossa, você não tava com essa roupa lá no currículo, filho Tá, ela não precisa brigar, eu tô com essa roupa porque ela tá aqui, velho Eu achei que ela tava sem equipamento Ah, tá bom, dá pra você virar o que ela tem aqui, velho Pô, ela era a filha do líder dos Sturgeans, velho Se alguém quiser bancar mais velho, você tá ela E eu posso ser sem grupo mesmo, então foda Se ela vai se liderar um grupo Não vou te passar nada, você que se lute aí, filho E o outro cara que eu vou puxar agora Pra acomodar outro Inclusive deixa eu só Botar aqui, se também vai ter a propriedade de defesa, né Com o máximo de mil aí, senão vai estourar meu saldo Tem que usar a força do meu clã aqui, né, velho Tem um monte de slots de grupo pra usar Tem que soltar a gente aí no... Nas lutas também, velho Vamos as compras aqui pro rapaz agora Amaralha legionária é muito caro Amaralha legionária é muito caro E aí Essas duas abaixões aqui Toma um estandarte Do Esse daqui Ah, eu não te dei cavalo Você vai precisar de um cavalo E esse daqui é muito bom A melhor cela que tem essa aqui É essa daqui Então é melhor, inclusive, eu tirar essa daqui Pra você Eu paguei muito mais que isso Mas, beleza, você vai precisar mais de De lance no cavalo Esse daqui não Apesar de uma lança de uma mão só Pode ser de duas mãos, vai Aí ele só põe o escudo nas costas pra se proteger e abraça Tá, próximo grupo, então, é dele Também aqui em torno de mil, né, pra você gastar Ofensivo Ofensivo até vocês conseguirem montar as artes de vocês Olá, saqueadores Olá, saqueadores A galera parece que congelou ali Os grupos que eu fiz Paradão ali Tá de boa, aparentemente, a situação É porque você não botou pra construir as coisas, amigo É como se estivesse faltando o projeto pra você fazer aí, né Um monte Então, né, velho Não entendi o que tá acontecendo aqui Mal começaram a trabalhar, já estão de férias Vou deixar neutro, ver se eles fazem alguma coisa É porque eles estão montando exército aqui Acho que até ficar seguro, né, pra que eu tô entendendo Acho que é isso Então, deixa eles montar exército aí, puxando a defensiva Acho que eles não querem sair com duas unidades Acho que não Não entendi o que eu tô entendendo O Império do Norte fez paz com a gente Agora tá em guerra só com o ocidental É, esse aqui tá bem mais chato de brigar, velho 309 aqui Se eu chamar eles pro meu exército Eles devem acordar pra vida Depois que eu largar eles Ah, tem que ter 40% de pessoas no exército Ah, esperando executar um pouquinho mais Por isso, deixa eu ver se eu acho mais outra pessoa Que eu posso fazer mais um exército pra mim aqui Que espaço a gente tem, né, velho? A gente só precisa de pessoas capacitadas A despossuída com esse nome Não tem como não te chamar, né, minha filha? Donzela do escudo Também gosto desse nome Você tem tendente alto Comércio alto Você pode até ser uma pessoa Bacana de se chamar também, velho Confio Esperar, apareceu com o comédia Tem uma outra aqui Ah, mas ela eu vou usar pra fazer Exército, né Ou, governador Aqui tá no meu exército Vem comigo Blá, 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 blá Vamos te equipar aqui Nossa, armadura é muito lixo Ih, desculpa, agora eu deixei você pelado Mil perdões Pronto Pronto Uff Pronto Pra nós Pronto 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 Música Cavalinho, quais podemos colocar para você? Pode ser um, deixa eu ver, velocidade 47, 44, pega um palaframe, pode vender essas celas e compra uma meia barda. Pronto. Pronto. Falou o Zoom, boa noite, falou pela presença. Sim. Pronto. Amém. Não alcanço que a escada é do inferno. Nossa, como essas missões da história são chatas. Negócio repetitivo, infinito. Ah, um se mexeu aqui, finalmente. Esse daqui, sei lá... Velocidade durante o dia, você nem sai daí, então não tem muita necessidade. Esse daqui, traficantes de escravos. Eu preciso chamar vocês para um exército. Vamos chamar um. Vamos lá. 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 Essa galera pode fazer... Ah, durante o cerco eu vou precisar fazer isso, né? Até eu prefiro esperar chegar a galera, velho. Se eu chamar durante o cerco tava bom. Aí eu chamo esse cara aqui também, a vala, esse tanza aqui, o resto se vire. Agora dá pra ir te cercar lá. Vamos fazer somar essa batalhinha por hoje, que já tá tarde pra caralho. Já estou de veras caindo aqui de sono também. Ixi, meu filho ficou mais velho. O reverso foi conhecido por seu vigor. Essa criança é bem forte, pegando o que quiser e escapando do berço em que viram as costas. Ao mesmo tempo ela mostra algo da mãe dela. Controle. A criança tem uma coordenação excepcional. Para alguém dessa idade ela consegue pegar uma bola no ar e comer sozinha. Aí bravo. Apesar da tenridade, daí o bebê já começa a demonstrar aptidão em resistência e social. Além das características dos pais dela, a bebê também mostra resistência social promissores. Boa. Essa é a minha criança. Ai, o cara foi percebendo a caravana ali mesmo. Tô achando que vai vir uma batalha aqui, hein. Definitivamente vai vir uma batalha. E vai ser aquela batalha, né. Vem comigo, vem contigo. Imperador Garius. Você é o líder da facção, Garius? Ele é o líder. Fico feliz de saber disso. Porque se eu ganhar essa batalha você vai perder a cabeça. Vamos ver, vamos ver. Qual o terreno que temos aqui favorável para a defesa? Um belo de um high ground aqui, hein. Vamos ter como a cavalaria subir para cá. Vamos ter como a cavalaria subir para cá. A cavalaria nem se fala, né. Cavalaria nem se fala, né. Eles tem lá o que? 100 cavalos... Ah, tem mais cavalos que eles. 200 cavalarias que parece. Por que tem gente de cavalos nesse grupo? Ah, tá. Porque vocês são do... É, vocês não são cavalos. Vocês não deveriam estar nesse grupo, né, gente. Por favor. Mas tudo bem, vai. Eu queria saber quantos arqueiros que eles tem aí. Pra ver se eu levo a cavalaria com tudo lá. Ah, os números estão muito um em cima do outro. Deve ser cento e pouco. Ah, não, não. Ah, não, não. Ah, não. Não, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não, não. Ah, não. O problema é que eu chego mais perto aí, pô. 172 arqueóis, é isso. Passa na gente. O que é isso? Olha a cavalaria, faz a festa, velho. Eu não sei que eles já estão pinando os caras que estão chegando. Eu não sei. 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 Ainda tem muito arquivo para matar, né? Vamos pegar uns pouquinho. Isso... Eu só não queria que vocês ficassem se matando na incantarinha dele, que é meio bosta. A galera deles foi tudo, aparentemente, né? Moeu todas. Pra que vocês viraram a bundinha pra gente aqui, ficou quase tudo pra cá, né? Estão tomando flash agora. Ah! Soldados! Move, troops! Forward! O cara, se eu for a ordem pra vocês conseguirem, vocês não matam ninguém, mano. Só ficar apanhando. Parece que a gente passa em cima dos inimigos. Não, não! 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 ielma! Na catedralаете? Não! Ah! 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 A wire scout, uma rescue Taiwan... Ah! Uh! Ah! Ah! Kita Wi-Hey! Eu ainda não vejo nem pra lá as unidades deles Nossa, aquele mesmo me arrebentado Eu não vejo nem pra lá as unidades deles Eita, deu até uma chitada Sem querer Como é que está vindo mais cem arqueiros? Eu não tenho força nenhum. O que é isso? Não é só sobrar o arqueiro, tem que ir para cima e ativar ele. O que é isso? Aí! 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 Eu acho que tem 3 juízes, eu vou pegar o perro. Vamos lá. Temos alguém. Vamos lá. Puxado, mas deu bom. Espero que o Bleeder deles esteja comigo agora. Pô, ainda assim não acabou. Eu quero o Garius. Só o Garius que eu preciso. Salvei uma cidadã aqui. De nada. De nada também você. Pô, não deixaram o Garius comigo, sério. Estou bem triste. Pode melhorar essa galera aqui. Tem gente ainda para cercar esse lugar aqui? Melhor deixar. O senhor está vindo outro cara de 400 aqui atrás. Tchau. 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 Tchau.